Rafael Veiga, pro gol! Barmeira com emoção Bateu pro gol, no meio do caminho, corte, o chute do Ré Rafael Veiga, pro gol! Bateu pro gol, no meio do caminho, corte, o chute do gol! Aplausos 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 É um completo absurdo amarelar o Rafael Veiga por uma comemoração dele, que ele inventou, que ele fez para marcar, né? Porque jogador brasileiro, futebol de modo geral, mas o jogador brasileiro ainda mais, sempre gostou de fazer comemorações diferentes, de criar coisas diferentes, de transformar o futebol no que de fato é entretenimento para as pessoas. Mas, é aí. Ontem, Rafael Veiga amarelado por fazer a sua comemoração. O Veiga não faz isso para provocar a torcida, até porque ele faz isso no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Olhe você aí no vídeo quantas vezes o Rafael Veiga fez essa comemoração no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Ele não faz para provocar. Aí amarelar ele, aí é o fim do futebol. O futebol está acabando mesmo, não é possível isso não. Revoltante amarelar o Rafael Veiga por uma comemoração que ele inventou. Eu a espero e aguardo um posicionamento da CBF. Acho que não vai acontecer, mas torço para que aconteça. Do CNM, que sempre chega para falar alguma coisa, dele falar sobre isso, né? De ele falar sobre isso aí e acabar com isso de amarelar o jogador por comemorar. Enfim, deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários. Essa é a minha. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal, que aqui tem vídeo todos os dias. Até a próxima e avante palestra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho